O projeto Iniciativa do Desenvolvimento Verde, realizado pelo IPBio e patrocinado pelo Consulado Americano, ofereceu aos jovens do município de Iporanga, no Vale do Ribeira, a oportunidade, através de oficinas temáticas, de conhecer um pouco mais a biodiversidade, o ecoturismo, a cultura, a nossa história e os potenciais da nossa região. Meu nome é Odilon, sou do terceiro ano do ensino médio. Antes mesmo do projeto eu tinha muitas ideias de ir para fora de Iporanga, porque muita gente fala que Iporanga não tem muito que se explorar, né, de trabalho para os jovens, mas com esse projeto eu consegui ver que tem várias coisas que eu mesmo posso criar. Eu aprendi muitas coisas no decorrer desse projeto, inclusive uma delas foi a diferença entre a gestão do Parque Petar, aqui no Brasil nosso, e dos parques de fora do país, como os Estados Unidos. E para mim foi maravilhoso participar, porque além de, tipo, eu ver sobre as biodiversidades, o potencial da nossa região, além de ver várias coisas que a gente pode fazer aqui, eu aprendi muitas coisas que eu posso levar também lá para fora, para jogar mais aqui também, e para progredir no meu sonho, no projeto, que é mais área de desenho e tal, ou em outras áreas de edição de vídeo. Eu aprendi diversas coisas que eu não sabia fazer ideia de que seria possível fazer aquilo porém, como a questão do empreendedorismo, os passeios, tudo que nós fizemos, assim, os experimentos que nós aprendemos também gostei muito da extração do DNA, os passeios de boia, nas cavernas que eu gostei, que eu nunca tenha ido, acho que nenhuma caverna aqui da cidade. Eu adorei muito o projeto, tive bastante conhecimento na parte da biodiversidade que eu não sabia, era, abri mais meus olhos na parte do potencial do coranda. Eu abri o meu olhar sobre o lugar que a gente mora, sobre as oportunidades de empreendedorismo que tem aqui, eu gostei muito, 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 foi uma experiência muito incrível, eu nunca tinha feito em outro curso, assim. Estou muito apegado com a natureza, né, já que eu nasci na cidade grande e eu vim pra cá e eu fiquei encantado, né, com a natureza, mas até então eu não sabia dessa dimensão de oportunidade, de diversidade que a natureza daqui da Mata Atlântica de Poranga proporciona. Pra mim foi uma grande oportunidade que surgiu, ainda mais nos últimos anos do Médio, podendo investir em algo local e eu ficar muito feliz e me levar isso pra minha vida como um grande aprendizado. Oi, eu sou a Ana Laura e eu amei participar do curso, foi uma experiência maravilhosa. Muito obrigada. Acho que a experiência que eu mais, mais me marcou e que eu mais lembro foi ver que, mesmo os alunos, muitos não sabendo falar inglês e nem sabendo um pouco do básico, alguns que já sabiam mais, todos conseguiam conversar quase sem dificuldade, sem vontade. e foi um curso que abriu muito meus olhos, me mostrou que o Boranga tem realmente um potencial enorme, me mostrou também o quanto é importante a segunda língua, né, que seria o inglês, que qualquer coisa que você for fazer hoje em dia você precisa do inglês. E gostei muito da minha experiência com os profissionais, com os parceiros, pra mim foi tudo incrível, todo o conhecimento que foi passado pra gente e tenho a agradecer por isso. Fomos super bem recebidos pela equipe da reserva, a equipe da cozinha, o Sérgio, foi incrível, o lugar é incrível. Consegui aprender bastante coisa sobre cogumelo de luminescente, sobre as cavernas de Boranga, e eu não sabia que tinha tanto potencial assim. Eu gostei bastante da oportunidade de participar do curso, acho que a gente aprendeu bastante coisa, foi bem legal, acho que esse conhecimento vai ficar pra uma vida toda. Gostei bastante, tivemos várias oficinas, oficina de foto, tivemos oficina de estamparia, tivemos também várias visitas às cavernas, onde tivemos ótimos guias. E aqui também não é só o turismo também aqui em Boranga, que vai abranger bastante oportunidade de emprego, mas sim como os próprios produtos locais que aqui tem e a mata mesmo, assim, que tem bastante riqueza e enorme também. Eu acredito que eu estou aprendendo muitas coisas nesse curso, que não é aprender antes se eu não tivesse essa oportunidade, e as outras pessoas também do curso acho que estão tendo uma mesma visão que a minha. A gente pode conseguir o que a gente quer se a gente se dedicar, e é isso que eu aprendi, obrigada. Acredito que pra todos nós foi de grande importância, e todos nós vamos sair daqui com um grande aprendizado, tanto sobre o local, quanto sobre pra fora, né, daqui. Fizemos algumas visitas no parque pra conhecer a biodiversidade local. Bom, eu amei a experiência, foi muito legal. Um dos principais objetivos desse projeto foi aproximar as crianças da realidade local, e perceber que temos possibilidades de gerar renda e empreender localmente, né. E também mostrar pra esses jovens todas as riquezas e o potencial que o município onde eles vivem, a região onde eles vivem possui. E o quanto tudo isso é valioso, né, perante os olhos do mundo todo. Um dos resultados mais importantes desse projeto é fazer com que os jovens de uma pequena cidade, no interior de uma grande floresta tropical, com seu isolamento, com as suas dificuldades, possam se sentir um cidadão do mundo. e também possam entender que ele faz parte da humanidade. Ele faz parte de uma sociedade que cada vez mais está presente em todas as partes do nosso planeta. Música 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 Música